Na manhã de ontem aconteceu um evento ciclístico em homenagem ao Dia dos Pais. Lembra que sexta-feira o pessoal esteve aqui, batendo papo comigo? Você vai ver agora a reportagem da Lohana Magna Vita, porque o passeio ciclístico foi ontem, ó. Bacana, traz da tela aí, balança. Na manhã deste domingo aconteceu a segunda edição do passeio ciclístico realizado pela Conlar, em parceria com empresas da cidade. A concentração começou às oito da manhã e reuniu várias famílias em homenagem ao Dia dos Pais. A gente queria fazer um evento que juntasse toda a sociedade em prol de uma atividade física. Foi como surgiu o evento da pedalada, né? E foi um enorme sucesso. Devido a isso, nós estamos fazendo hoje a pedalada dos pais, que é uma forma para Conlar homenagear todos os pais da sociedade itabunense e região. E nada de sair sem alongar. Os participantes do evento, após o vasto café da manhã, fizeram um alongamento coletivo com a ajuda de profissionais. Dá uma olhada. Vamos começar a elevar o joelho para o alto. Alto, alto. Vai, bem alto. O joelho na altura do quadril. Acelera, acelera. As famílias que participaram do passeio garantiram um momento de descontração e alegria, aliando diversão com saúde física. Eu tinha uma vida muito sedentária, perdi bastante preso, graças a Deus. E tenho muitos amigos, conheci muita gente. Eu sempre venho, né? Sempre trago elas. Incentivar desde cedo a praticar o esporte, né? E estar junto com as pessoas, né? O convívio social é muito importante. Durante todo o percurso, os participantes também contaram com uma estrutura de ambulância, carro de apoio que dava carona às crianças e adultos que se cansavam e um enorme trio elétrico animando os ciclistas. A gente está muito satisfeito. Todos os eventos começam pequenos e vão crescendo. Esse tem crescido muito. As pessoas têm participado. E a gente agradece muito a quem acreditou desde o início, que foi os parceiros, que foi aqueles colaboradores que participaram, que enfrentaram. E eu agradeço a TV Cabralha. E é muito bonito a gente chegar num dia como hoje, um dia de domingo, belíssimo, e ver essa turma jovem, essa turma geração saúde, essa turma participando e acreditando. Esse evento, se Deus quiser, cada ano que passar, será um evento maior. Muito legal, muito legal. Claro, como disse aí o Peixoto com apoio aqui, é a Record Cabralha, que está sempre presente também no esporte, no que gera saúde. Nós estamos presentes, pode ter certeza. Parabéns pelo passeio ciclístico. Mais um apoio aqui da Record Cabralha e mais um evento que acontece em nossa cidade. Meio dia e quinze.